E aí, hoje eu quero falar com você sobre algo que é uma queixa relativamente comum, bastante específica, mas que até nesse aí a gente consegue fazer ciência. Vou falar com você um pouquinho sobre vômitos. O estímulo do vômito pode acontecer no trato gastrointestinal ou um estímulo central. Então, basicamente o que a gente tem é um estímulo de algumas vias gastrointestinais por alguma infecção, por alguma injúria, o intestino está paralisado e começa a acumular líquido ou porque a gente tem algum estímulo central relacionado a drogas, relacionado a uremia, relacionado a toxinas. Então, a gente tem essas duas possibilidades aí que vão levar ao vômito. A gente também tem uma outra possibilidade que é a questão de o sistema vestíbulo coclear que também pode levar a náusea e vômito. Então, pensando aí nesses locais que desencadeiam a situação, que desencadeiam o sintoma e o sinal, então a gente vai ter os tratamentos. De certa forma, é algo relativamente simples. Ele não vai ser uma queixa principal, mas ele vai ser algo que vai estar associado a alguns outros achados, diarreia, ou então a queda do estado geral, uma dor abdominal, uma glicemia muito alterada. Então, a gente vai ter outros achados aí e o vômito vai ser uma pecinha de um quebra-cabeça que a gente vai montar. Mas, pensando em tratar essa queixa específica, a gente termina tendo esses locais aí e que vão direcionar o tratamento. De forma simples, se a gente está pensando em um acometimento vestíbulo coclear, a gente precisa de medicamentos que atuem lá. Então, por exemplo, a gente pode usar a meclisina. Ela vai fazer um efeito de controlar a vertigem e vai controlar a náusea e vômito dessa forma. Se a gente está pensando em um paciente que tem uma paralisia gástrica, um paciente diabético, ou um paciente que está com obstrução de alguma forma, Então, a gente pode usar algum procinético, particularmente a metoclopromida, que é o plazil. A gente pode ter aqueles efeitos extra piramidais relacionados ao uso da medicação, mas a gente pode usar ela pensando em estimular a motilidade gástrica. Se a gente está pensando em algo mais central, o uso de alguma coisa, o paciente tem alguma toxina, o paciente tem algum... faz uso do quimioterápico. Então, preferencialmente a gente tem as medicações de ação central, que a gente pode usar a onda acetrona. E aí, um detalhe legal aí da onda acetrona, a apresentação que a gente tem mais comum é de 4 e 8 miligramas, mas a gente pode usar até 16. Então, o paciente que você fez uma ampola lá com 8 miligramas e ele não melhorou, você pode usar até uma segunda ampola aí tranquilamente, ou o paciente está com muita náusea, você pode fazer logo duas ampolas de cara, 16 miligramas, uma dose segura para você usar no paciente. Resumindo aqui, se você está pensando que é algo central, um paciente que tem... faz uso de quimioterápica, o paciente está intoxicado, o mesmo paciente está infectado e aí, por alguma razão, ele está apresentando vômito relacionado a essa infecção, ele pode ser também por um estímulo central. Um paciente urêmico também, um paciente tão renal crônico, é legal você usar a onda acetrona. Se você está pensando aí que o quadro de vômito desse paciente está relacionado ao sistema gastrointestinal, é uma gastroenterite, é um paciente com gastroparesia porque ele tem diabetes, e aí um dos sintomas que ele está apresentando nesse momento é vômito, por alguma outra descompensação. Então você pode usar o pró-sinético aí tranquilo, que vai ser suficiente. Se é um paciente que está apresentando tontura, vertigem e vomitando por isso, tem que usar algum antihistamínico ou então algum medicamento que atue nesse sistema aí, particularmente a meclisina. Beleza? É isso que eu queria conversar com você hoje, espero que você tenha gostado e aprendido algo novo. Se você curtiu e você acha que dá para usar isso no seu dia a dia de plantão, compartilha com algum amigo ou alguma amiga para que ele também possa aproveitar esse conteúdo e não tenha essa dificuldade. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em responder para deixar tudo o mais claro possível. Por hoje é só e vejo você no próximo vídeo.